Da-ru-de-ra-da, da-ru-de-ra-da, da-ru-de-ra-da Da-ru-de-ra-da, 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 da-ru-de-ra-da Você é algo assim, é tudo pra mim É como eu sonhava, bebê Você é mais do que sei, é mais do que pensei É mais do que eu esperava, bebê Sou feliz agora Não, não vá embora Não, não vá embora Eu sei porque você se foi Nas saudades eu senti E de tristezas eu vivendo Aquilo é Deus, não vou te dar Eu sei o amor da minha vida Viveu, morreu na minha história Chega a ter medo do futuro E eu, para-pa-pa-pa Gostava tanto de você 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 É algo assim, é tudo pra mim É como eu sonhava, bebê Você é mais do que sei É mais do que sei É mais do que pensei É mais do que eu esperava, bebê Sou feliz agora Não, não vá embora Não, não vá embora Eu sei porque você se foi Nas saudades eu senti E de tristezas eu vivendo Aquilo é Deus, não vou te dar Você não vou na minha vida Viveu, morreu na minha história Te ater medo do futuro Na solitão que me toca Bate E eu, para-pa-pa-pa Gostava tanto de você E eu, para-pa-pa-pa Gostava tanto de você Para-pa-pa-pa Gostava tanto de você E eu, para-pa-pa-pa Gostava tanto de você E eu, para-pa-pa-pa Gostava tanto de você E eu, para-pa-pa-pa Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Aqui na batera Consegue ser maior que eu E maior que o Gereçal Marquinhos Moura Lembram dele Marquinhos Moura? Aqui guitarras, vocais Banjo, muitos instrumentos Bateiro, psicólogo, conselheiro sentimental Gereçal Nossa participação especial aqui Felipe Vaz Um parente dele escreveu uma carta Lá do Portunal E agradecer também O Epitam Do som lá, que é show de bola E o Cristiano, que eu não sei nem dizer o que ele é Se ele é som, se ele é vídeo Ele é um monte de coisa Ah, e eu... E... O Gereçal Está dedicando essa música agora Especialmente para o Segundo e terceiro semestre É uma música muito feia Vocês não conhecem Mas ele quis que eu tocasse O Gereçal 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 Eu parei porque eu quero ouvir só vocês Sabe, já faz tempo eu queria te falar das coisas No peito, saudade, já não sei se a palavra será passar ainda Do jeito de vocês Não te dá no ouro, porque ele não entra no céu E nem uma riqueza deste mundo Não te trago flores Porque elas cercam e caem ao chão Te trago os meus versos Simples, mas que vim de coração Tu me é na mão Te cheguei só pra vocês Simples, mas que vim de coração Simples, mas que vim de coração